E agora nós vamos subir um pouquinho mais, secretário, nós vamos a Teresina, no Piauí. Nós vamos falar com Gil Costa, da Rádio Pioneira AM. Bom dia, Gil. Bom dia. Bom dia também ao secretário Henrique Paiva. Secretário, um valor repassado por família ainda é considerado muito baixo por alguns. Há quem advogue como valor quase ideal para o Bolsa Família, um salário mínimo. Eu pergunto ao senhor o seguinte, existe essa possibilidade? E de fato esse valor pago atualmente tem ajudado as famílias a saírem da extrema pobreza? Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pioneira. Obrigado pela questão. Sim, nós temos evidências, tanto do ponto de vista da redução da taxa de extrema pobreza, quanto da maneira como as famílias utilizam esses benefícios. Em geral, as famílias utilizam o benefício para comprar comida, para comprar material escolar e para comprar algum remédio. Ou seja, são bens muito básicos que mostram que esse benefício é muito necessário e muito bem utilizado pelas famílias. Então a gente tem muita evidência de que o benefício é muito bem utilizado pelas famílias e de que ele é muito necessário. Com relação ao valor, de fato, o benefício hoje pago médio para a família brasileira é de R$ 120,00 para a família beneficiária do Bolsa Família. É um valor modesto, mas que tem uma contribuição muito grande, porque ele garante um mínimo de comida na mesa e, eventualmente, um remédio, a compra de um remédio, de um lápis, de um caderno, que é necessário para o garoto ou para a garota ir para a escola. Houve um pequeno crescimento real do valor do benefício. No ano passado, esse crescimento real do benefício foi de 9%. Ele já havia acontecido, em 2009, um aumento de valor real de 5%. Ou seja, nós estamos aumentando o valor real do benefício ao longo do tempo, mas, enfim, ele continua sendo um benefício modesto. Não tenha dúvida disso. R$ 120,00 por família não é nenhum valor que, por exemplo, desincentive a família a trabalhar, como alguns argumentam. Que o Bolsa Família faria um efeito com que as famílias não quisessem mais trabalhar. Nenhuma família deixa de trabalhar porque está ganhando um benefício modesto de R$ 120,00 por mês. Hoje, seria inviável um aumento no sentido ou na direção do salário mínimo, de começar a pagar um salário mínimo por família, por questões orçamentárias, obviamente. E há também de se avaliar o impacto que isso poderia ter no mercado de trabalho, de desincentivar as pessoas a participar do mercado de trabalho. Então, hoje, o que eu posso dizer a você é que existe uma tendência de que o benefício acumule algum aumento real, mas, por questões orçamentárias e mesmo de desincentivo ao mercado de trabalho, é inviável que haja um aumento na direção do salário mínimo. Gil Costa, mais uma questão para o nosso secretário? Sim, mas só uma pergunta. Pois não. Ao ser implantado o programa Bolsa Família no governo passado, o programa recebeu muitas críticas, especialmente pelos opositores do governo. E a menor crítica era de que o programa tinha um caráter meramente assistencialista, eleitoreiro, e que não resolveria o problema das famílias que estão abaixo da linha de pobreza. Pergunta ao senhor o seguinte, essa ideia está superada? Excelente questão. Eu creio que sim. Na eleição presidencial de 2010, todos os três principais candidatos demonstraram um apoio muito grande ao programa. Eu acho que os problemas de compreensão que ocorriam com o programa logo no seu início foram, em grande medida, superados, e hoje o Bolsa Família é reconhecido como uma parte importante da política social brasileira, uma parte fundamental, um programa relativamente barato do ponto de vista global, um programa que custa apenas 0,4% do PIB, um programa que tem um grande impacto na redução da extrema pobreza e da desigualdade social, porque é um programa que chega, de fato, aos mais pobres, um programa que tem farto apoio na comunidade acadêmica nacional, e eu diria até mesmo internacional, e também dos organismos internacionais. Ele é hoje um programa reconhecido. Claro que existem críticas, nós temos que receber essas críticas, nós temos que avaliar, é um programa que precisa melhorar, como todos os outros programas, ele tem que ser aperfeiçoado, nós estamos fazendo isso, mas eu creio que, sim, não há mais uma oposição, uma oposição à ideia. Há aperfeiçoamentos que precisam ser feitos, e nós estamos trabalhando para isso.